Se me lançar em uma cova Um jeito assim, diferente Se me venderem como escravo E em troca receberem vinte moedas E enganando ao meu pai E dizerem que fui devorado Por uma besta fera Mal temerei Sonhei Acredito que a mão de Deus está comigo Se a mulher de Potifar Calúrias contra mim levantar A mão de Deus estará comigo E na prisão não houver com quem conversa Jeová é o meu amigo E o sonho de fora Ele me encontrará E a interpretação farei o rei saber E Deus me exaltará Na terra do Egito Oh 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 Sonhei, acredito que a mão de Deus está comigo Se a mulher de Potifar calúnias contra mim levantar A mão de Deus estará comigo e na prisão não houver com quem conversa Jeová é o meu amigo e os sonhos de fora ele me contará E a interpretação farei o rei saber que Deus me exaltará Se a mulher de Potifar calúnias contra mim levantar A mão de Deus estará comigo e na prisão não houver com quem conversa Jeová é o meu amigo e os sonhos de fora ele me contará E a interpretação farei o rei saber que Deus me exaltará A terra do Egito A mão de Deus está comigo